O cuidado é o ano todo, mas este é o mês de intensificar a campanha. Outubro Rosa, câncer de mama. Vamos falar sobre isso? O IJOMA alerta para o problema e chama a atenção de toda a sociedade. Participe da programação que envolve encontros, palestras, ações sociais e eventos esportivos. Tudo voltado para um dever de todos nós. Prevenção e combate ao câncer de mama. Outubro Rosa, realização IJOMA. Outubro Rosa, realização IJOMA.